O ex-deputado federal e presidente afastado do PTB, Roberto Jefferson, voltou a criticar o presidente Jair Bolsonaro, agora dizendo que ele e seus filhos são viciados em usar o dinheiro do povo. O ex-deputado federal e presidente afastado do PTB, Roberto Jefferson, fez uma carta no presídio de Bangu, no Rio de Janeiro, onde critica o presidente Jair Bolsonaro e o filho, o senador Flávio Bolsonaro. Segundo o ex-parlamentar, o pai e o filho têm o vício nas facilidades do dinheiro público. Ele afirmou, abre aspas, O presidente tentou uma convivência impossível entre o bem e o mal. Acreditou nas facilidades do dinheiro público. Esse vício é pior que o vício em êxtase. Quem faz sexo com êxtase tem o maior orgasmo ou ejaculação que o corpo humano de Deus pode proporcionar. Gozou com êxtase, para sempre dependente dele. Desfrutou do prazer decorrente do dinheiro público. Ganho com facilidade. Nunca mais se abdica desse gozo paroxístico que ele proporciona. Bolsonaro cercou-se com viciados em êxtase com dinheiro público. Fecha aspas. Roberto Jefferson disse que seu partido deve ter candidatura própria em 2022 para a presidência da República.